Olá turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar a nossa aula de hoje? Ótimo, então se você ainda não está com seu material, pausa o nosso vídeo e pega lá que eu vou te esperar. Enquanto isso eu vou abrir aqui a minha página, tá bom? 79. O tema da nossa aula hoje vai ser igualdade, tá bom? Então, tô te esperando. Então a nossa página é essa aqui, ó. Nós vamos conversar sobre igualdade. Tá bom? E esse assunto já é uma introduçãozinha de um assunto que vocês vão ver lá no sexto ano chamado equações. Então vocês já vão dando essa pincelada aqui no quarto ano para quando vocês chegarem lá já estarem bem por dentro do assunto, tá bom? No quinto ano vocês veem mais uma vez também e aí quando chegarem lá no sexto ano não vai ter nenhuma dificuldade. Então o que é que diz aqui o livro de vocês? Uma igualdade, ela pode ser comparada com uma balança equilibrada. Observe a explicação da professora. Meus queridos, vocês estudaram medidas de massa. Vocês viram que o instrumento utilizado para medir o peso, a massa dos materiais é uma balança, certo? Talvez alguns de vocês nunca tenham visto uma balança desse tipo aqui. Mas antigamente as balanças elas eram feitas assim, ó. Hoje a gente vai no supermercado e compra o quilo de feijão já tá lá ensacadinho com um quilo, né? O açúcar, o arroz, tudinho. As embalagens já prontinhas. Mas nem sempre foi assim. Algum tempo atrás, o alimento que a gente ia comprar, ele era pesado na hora que a gente ia comprar. E as balanças elas eram desse modelo aqui, ó. Então, os comerciantes, eles já tinham os pesos, que eram umas barrinhas assim de ferro, né? Um tipo de cilindrozinho de ferro, já com os pesos indicados, como um quilo, dois quilos, tinha também gramas. E aí se a gente fosse comprar um quilo de feijão, por exemplo. Então, o comerciante, ele pegava o peso de um quilo, colocaria em um dos pratos da balança, abriria um saquinho e iria colocando feijão, né? E aí quando a balança se igualasse, então sabia-se que tava pesando um quilo, tá certo? Então, essa balança, ela é bem interessante pra que vocês entendam, pra que vocês compreendam a ideia de igualdade, certo? Ter equilíbrio, tá bom? Então, olha só, olha o que a professora tá dizendo aqui. Podemos representar o que vemos na balança com uma igualdade. Então, veja só, desse lado eu tenho o que? Um quilo, um quilo e um quilo. Ou seja, tirando as unidades de medida, eu vou ter um mais um mais um. Do outro lado, o que é que eu tenho? Dois mais um. Embora os números estejam diferentes, mas existe uma igualdade, porque três é igual a três. Dos dois lados, eu tenho três quilos, não é verdade? Pois bem. Então, isso aqui é uma igualdade. O que tem de um lado, certo? Também tem do outro, embora os números estejam diferentes. Aí a professora continua. Se adicionarmos um peso de três quilos em ambos os pratos, o que é que vai acontecer? O que ocorrerá? Então, olha o que ela fez. Já tinha esse peso aqui antes, então ela acrescentou três quilos aqui e três quilos aqui. E o que aconteceu? A balança continuou em equilíbrio. Por quê? Porque o que foi feito de um lado foi feito do outro, então não alterou em nada. Da mesma maneira, a igualdade se mantém se adicionarmos o número três de ambos os lados. Está vendo? Eu tinha um mais um mais um, aí adicionei o três, que está na cor diferente aqui. A mesma coisa lá, eu tinha dois mais um, também foi adicionado o três aqui. Isso alterou? Não. Porque um mais um mais um, três. Três mais três, seis. Então, do lado de cá dessa igualdade eu tenho seis. Do outro lado também eu vou ter seis. Três mais dois, cinco, mais um, seis. Está vendo? Então, a igualdade se mantém se retirarmos o mesmo valor de ambos os lados da igualdade. Então, isso acontece tanto com a adição como com a subtração. E agora vamos colocar a nossa mão na massa, tá bom? Então, veja aqui esse esquemazinho para que vocês entendam e possamos também responder a nossa atividade. Você já viu que se somarmos o mesmo número aos dois lados de uma igualdade, ele não se altera, não é mesmo? Observe a sequência. Eu tenho aqui, ó, o quadrinho vermelho. Vinte e três mais sete, isso dá quanto? Trinta. Agora o quadrinho azul, vinte mais dez, trinta. Está vendo que isso é uma igualdade? Isso aqui, essa igualdade é verdadeira. Desse lado eu tenho trinta, do outro lado também eu tenho trinta. Agora a gente vai fazer o que o exercício estava dizendo. A gente vai adicionar uma mesma quantidade dos dois lados. E vamos ver se isso vai, se vai acontecer alguma alteração ou não. Então, vinte e três mais sete foi adicionado cinco. Do outro lado também foi adicionado cinco. Então, veja aqui vinte e três mais sete, trinta com cinco, trinta e cinco. Joia? Muito bem. Vinte mais dez, trinta com cinco, trinta e cinco. Então, está vendo que o que foi feito de um lado foi feito do outro. E o equilíbrio continuou, a inigualdade. Tudo bem? Vamos tentar fazer agora? Muito bem. Então, vamos lá. O exercício já foi começado. Olha só, eu tenho aqui trinta e dois mais nove. Se você somar, você vai ter esse valor aqui, quarenta e um. Do outro lado, o que é que eu tenho? Vinte e dois mais dezenove. Vocês estão vendo que os números são diferentes. Mas que os valores dos resultados são iguais. Quarenta e um, quarenta e um. Se você... Eu quero chamar a atenção de vocês também para ver o que é. Aqui eu tenho três dezenas e duas unidades. Nesse aqui eu tenho duas dezenas e duas unidades. Aqui eu só tenho nove unidades. É como se a dezena daqui fosse acrescentada à unidade daqui no outro. Está vendo? Está vendo? Mas, então, de maneira que isso não alterou o resultado. Os dois lados deu quarenta e um. Então, vamos tentar fazer esses aqui. Então, se você... Você vai fazendo assim. Você vai tentar fazer. Aí, pausa o nosso vídeo. Resolve. Aí, faz os cálculos e depois confere aqui comigo. Está bom? Então, vamos continuar aqui na letra A. Vocês viram que a igualdade aqui foi quarenta e um. E a gente vai acrescentar o número quinze agora. Está bom? A gente vai acrescentar o número quinze. Dos dois lados. Qual será a igualdade que eu vou ter agora? Trinta e nove. Trinta e dois mais nove mais quinze. Então, façam aí os cálculos de vocês para vocês descobrirem. E aí, já descobriram? Muito bem. Dá cinquenta e seis. Não é isso? Porque é só a gente pegar o quinze e somar o quarenta e um. Que a gente já sabe que até aqui dá quarenta e um. Então, se eu somar cinco com um, eu vou ter seis. Não é isso? E se eu somar quatro com um, eu vou ter cinco. Então, nesse caso, vai dar cinquenta e seis. E a mesma coisa, né? Se você somou os outros três também, vai dar cinquenta e seis. Tudo bem? Vamos para frente. Agora, a gente na letra B vai ter cento e dois mais vinte e nove. Isso aqui vai ser igual a um número, que eu ainda não sei quem é, somado com dezenove. Tá bom? Então, para saber, para eu primeiro saber a igualdade aqui, vamos resolver isso aqui. Cento e dois mais vinte e nove. Tá certo? Então, vocês vão somar cento e dois com vinte e nove. E você já vai descobrir qual é o primeiro lado da igualdade. Quando eu descobrir o lado da igualdade, eu vou tentar descobrir o número que eu não sei ainda que está faltando aqui. Então, bora ver aqui. Cento e dois com vinte e nove deu quanto? Somando, dois com nove, onze. Aí sobe um, não é isso? Então, lembre que aqui ficou um. Aí eu vou somar dois com zero, dois com um, que foi três. E ficou um ainda. Então, um dos lados da igualdade, eu já sei que é cento e trinta e um. Agora que eu sei que esse lado da igualdade é cento e trinta e um, esse lado aqui também tem que dar cento e trinta e um. Então, aqui eu tenho vinte e nove. Qual seria o número, então, daqui? Vocês lembram aqui, ó, que no segundo número não é vinte e nove e o segundo número aqui é dezenove. Então, qual seria o número daqui? É como se aqui fosse diminuído uma dezena, tá vendo? Aqui tem duas dezenas. Então, é só a gente acrescentar essa dezena nesse outro aqui. Então, vai ficar cento e doze. Não é isso? Se você somar cento e doze com dezenove, você vai ter cento e trinta e um de novo. Tá bom? Agora, continuando a letra B, aumentou mais um pouco. A gente vai agora alterar, a gente vai acrescentar mais um número nessa igualdade. Agora, vamos ter cuidado aqui, porque esse livro que tá aqui, ó, ele tá com um quadrinho a mais, tá bom? Mas não se preocupe não. Vamos completar os valores que a gente já tem. Eu já tenho, olha só, cento e dois, vinte e nove. Pra fazer o terceiro número, eu posso acrescentar qualquer número que eu queira. Eu vou dar como sugestão aqui o número cinco. Vamos acrescentar o número cinco. Pronto. Então, vocês lembram que esse lado da igualdade é cento e trinta e um. Então, quando eu tiver cento e trinta e um com cinco, eu vou ficar o quê? Com cento e trinta e seis. Já anotei lá. Agora, vamos completar outra igualdade. Eu tenho o quê, ó? Do outro lado. Seria o quê? Cento e doze, não é isso? Cento e doze, com quem? Com... Aí, vocês estão vendo que o dezenove que já tá aqui, ele tá aqui solto. Mas esse dezenove, na verdade, era pra ficar dentro de um quadrinho, tá certo? Aí, eu vou deixar um quadrinho aqui em branco. Eu vou fazer o quê agora? Eu vou acrescentar apenas o número que eu acrescentei desse lado. Nesse caso, vai ser o cinco. Então, bora lá. Cento e doze mais cinco mais o dezenove. Eu vou ter quem? Cento e trinta e seis também, tá bom? Olha aí, cento e trinta e seis. Isso aqui foi um erro de digitação, tá certo? Então, vocês não precisam fazer, não. Então, veja que eu tenho um, dois, três números. Tá aqui o lado da igualdade. E aqui eu tenho um, dois e três números, tá vendo? E o outro lado da igualdade. Aí, vamos pro número dois. Nas subtrações, isso também acontece. Se subtrairmos o mesmo número de ambos os lados, a igualdade se mantém. Então, bora completar. O segredo, pra vocês responderem, é sempre a gente descobrir quanto vale as igualdades aqui. Eu tenho treze, tá? Com vinte e cinco. Você veja que treze com vinte e cinco, eu já somei aqui, deu trinta e oito. Certo? Trinta e oito. Quando eu somo onze com vinte e sete, também dá trinta e oito. Porque um mais sete, oito e um mais dois, três. Tá vendo que até aqui, esses dois lados estão iguais? E aqui eu tenho um terceiro número que foi adicionado. Então, se eu já sei que esses dois, e esses dois são iguais, e eu acrescentei o seis aqui, ó. Então, quem é que tá faltando aqui, quem é o terceiro número desse lado? Seis também, tá bom? Quanto é doze mais vinte e cinco? Não dá quarenta e sete? Pronto. Aí, se eu fizer onze mais trinta e seis, também vai dar quarenta e sete. Tá vendo que tá faltando um número aqui. E aqui for feito o quê, ó? Foi subtraído o três. Tá vendo? Menos três. Então, o que é que eu vou fazer aqui também? Quem é que tá faltando aqui? O três, né? O menos três também, pra que esse lado fique igual a esse. Tirei três daqui, e foi tirado o três também desse lado da igualdade. E aí, dá tudo certo. Agora, vamos ver aqui. Eu tenho oito menos seis, mais três. Então, oito menos seis, dois, não é isso? Dois mais três, cinco. Então, aqui, quem é que tá faltando, ó? Eu tenho nove, mais dois, onze. Onze, menos quem? Pra completar aí, pra que os valores fiquem iguais. Pense aí. Então, pra igualdade também dar cinco, essa soma não já dá onze? Então, eu vou fazer o quê? É só tirar o seis. Exatamente esse menos seis que tem aqui também foi tirado do outro lado. Tudo bem? Ótimo. E agora, eu tenho trinta e quatro, mais vinte, mais outro número. Aí, você soma trinta e quatro, mais vinte, não dá cinquenta e quatro? Eu não já tenho cinquenta e quatro aqui desse lado, ó? Aí, você tá vendo que desse lado foi acrescentado noventa e dois. Então, pra que esse lado fique com o mesmo valor, esses dois já valem esse aqui, ó. Então, só acrescentar quem agora? Noventa e dois. Tá certo? Então, gente, é isso aí que nós temos na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto e tenham também gostado de fazer, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.